Pantanal. Velho do Rio fará revelação a Jove, e ensinará ele a montar cavalo. Tibério, Muda, Juma e Zé Leôncio, vão ficar impressionados com o retorno dele em cima do animal. Por essa, ninguém esperava. Nos próximos capítulos de Pantanal, Jove vai deixar todo mundo chocado com uma de suas ações. Ele vai aparecer cavalgando, no maior estilo Rei do Gado, e com a ajuda de ninguém, menos que o Velho do Rio. Não é só o fato de Jove subir em cima do cavalo, que vai deixar todo mundo boquiaberto. De volta ao Pantanal, o filho de Zé Leôncio, estará dando uma volta sozinho, e se verá diante do mesmo cavalo, que Juma havia selado para ele dias antes. Com medo de se aproximar, ele será surpreendido por uma voz. Nem pareço meu neto. Após se assustar ainda mais com a frase vinda do além, o Velho do Rio aparecerá com esta revelação. Logo após a novidade, Jove ficará encantado com a situação, e vai falar para o avô que não é peão para conseguir cavalgar. Claro que é o Cê só não sabe disso, ainda. Pronto, agora monta, pedirá o Velho do Rio. Após um baita suspense, para enfrentar o seu medo, Jove vai ficar confiante com as palavras da entidade do Pantanal. Sem medo, o bicho não pode sentir, que o Cê tem medo dele, no medo ninguém pode confiar, reforçará o Velho do Rio. Após segurar firme, Jove vai sair galopando pelos campos em direção à tapeira de Juma, onde também estão Muda, Tiberio e Zé Leôncio. Com o barulho do cavalo cortando os ventos, todo o pessoal na tapeira vai se assustar. Juma até vai pegar a arma, para se preparar para o pior, mas quando ver a imagem de Jove em cima do animal, vai ficar em choque. Eu não tô acreditando nisso, é ele, dirá Juma. Não pode ser, duvidará Zé Leôncio. Não perca essa sequência nos próximos dias de Pantanal.